Oi gente, tudo bem? Que bom falar novamente com vocês, tá? Então nós vamos fazer um vídeo aí, porque tem pessoas que eles estão em dúvida, né? Não sabe como muita coisa fazer, entendeu? Então eu vou responder aquilo que as pessoas estão querendo saber, tá? Algumas dúvidas, né? Então, que vocês possam ser bastante felizes, tá? Que vocês possam conseguir tudo aquilo que vocês não conseguiram em 2021, tá? Vocês possam conseguir agora em 2022, tá? Então, eu estou feliz porque tem muita gente que está entrando em contato conosco, falando que eles mudaram de vida depois que conheceu o algodão doce. Isso me deixa muito feliz, entendeu? Entendeu? Centenas e centenas de pessoas têm entrado em contato conosco, falando sobre isso aí. Então eu fico bastante satisfeito com isso aí, tá bom? Então vamos às perguntas? Então, o Juscelio Cardoso pergunta, qual o saco ideal? O Juscelio Cardoso, eu não tenho um saco assim, ideal, certo? Isso aí depende de onde você morar, né? Onde ele mora e que a gente vai adequar com a cidade, né? Porque em cada cidade, como eu já falei, existe um tamanho de saquinho para algodão doce. Tem aquele 12 por 30, que é em São Paulo, na capital. Tem aqueles que é 14 por 40, 14 por 45, eu estou usando 14 por 45, tá? Então aquele que você achar que dá para você comprar, fazer o algodão, beleza, tá bom? Então, vamos à próxima pergunta. Obrigado pela sua pergunta, tá? Então a próxima pergunta é de Catara Água. Gostei muito, obrigada pelas dicas. Já tenho a máquina. Gostaria de saber quanto custa comprar só a ideia. E como seria o procedimento para compra e para recebê-la? Catara, é o seguinte, essa ideia aí é o curso que nós fizemos, né? Nós temos tudo. Tudo que você quer saber do algodão doce, não só o algodão doce, como outros produtos que você pode prosperar, não só com o algodão. O algodão aqui, como eu já falei, o algodão é só a entrada, tá? Você vai prosperar com outras coisas mais, tá? Está tudo no curso, isso aí, tá bom? Obrigado pela pergunta. Um abraço. O Rafael Santos pergunta, quando a máquina de algodão doce está fazendo muito barulho, o que pode ser? Às vezes esse barulho dela, às vezes pode ser o eixo, você tem que ver se o eixo está firme mesmo, entendeu? Não está frouxo, o eixo da máquina, né? Tá? Precisa ver se não é o local que você colocar, se está bem firme, né? Não está, entendeu? Aí vai fazer barulho. Tá bom? Porque tem que ficar no lugar bem firme. Tá bom, querido? Um abraço. O Gustavinho Game pergunta, o que o senhor acha da Inova Máquina? Veja bem, é uma máquina boa, tá? Tem várias máquinas boas. É que nem, se você pegar uma máquina para trabalhar com algodão profissionalmente, você vai ter que comprar uma máquina profissional. Você não vai comprar uma máquina caseira, profissional. Aí você vai fazer seu algodão tranquilo. E desde que tenha seis meses a um ano de garantia. Tá? Tendo garantia, tudo bem. De algum problema, você está na garantia, beleza. Mas a maioria das máquinas são boas. Tá bom? Eu ensaco muito bem, mas ele não dura por muito tempo. Sempre ele murcha. Qual o segredo? É o seguinte, esse segredo aqui, esse eu falei logo no começo dos meus vídeos. O segredo é você colocar mais algodão. Ao invés de você colocar uma merce, você coloca duas. E fecha muito bem o saquinho. Tá? Aí vai evitar de você, né, ter perca com algodão. Né? Então vai durar muito mais. Tem pessoas que fazem só uma fiadinha, colocam no saquinho, Qualquer temperatura, qualquer solzinho, ele vem e murcha. Então você tem que colocar umas camadas boas, entendeu? Que é pra durar mesmo. Tá? E fechar bem a boca do saco. Tá ok? Você é o cara. Diz. Olá, boa noite. Gostaria de saber onde o senhor mora. Vou mandar um presente para o senhor. Obrigado pelo cara, viu? Você é muito agradável. Viu? É o seguinte, a gente vai ver direitinho aí. Conforme for, eu vou mandar o número, né, do... Da caixa postal para você. Tá bom? Aguarde um pouco. Obrigado, hein? O Carlos Augusto diz... Boa noite, família Souza. A turbina está com pouca votação. O que eu devo fazer? Meu nome é Carlos Augusto. Sou de Campos do Jordão. Obrigado. Ah, mas não é normal isso aí. Mas tem que rodar com velocidade. Tá? Aí você tem que mandar nessa técnica para eles dão uma olhadinha sobre isso aí. Tá bom? Pode ser até motor, não sei. Tá? Mas tem que mandar para pedir para eles dão uma olhadinha. Tá bom? Não dá para saber assim, falando. Você tem que pegar a máquina e verificar inteirinha, entendeu? Para saber o que está acontecendo, né? Tem que mandar mesmo a assistência técnica, tá? De boa sorte. O jeito nordestino diz... O jeito nordestino diz... Qual é a espessura do saquinho e do funil que o senhor está usando? Veja bem o saquinho. Se você estiver usando saquinho de 14 centímetros, logicamente você vai comprar o funil também. De 14. Se você estiver usando de 13, você vai comprar o de 13. Conforme for o funil que você tem, você vai comprar o saquinho. Tá? Aí vai dar tudo certo. O Diogo diz... Bom dia. Qual é a diferença entre a máquina profissional da marca Pinheiro e a máquina industrial da marca Innova Máquina? Não, veja bem. A profissional, elas são todas boas. Tá? Tanto a Pinheiros, a Nova Máquina, elas são boas também. Tá? Porque a Pinheiros... Eles eram sócios com a Nova Máquina. Né? Então eles dividiram. Então são praticamente quase a mesma máquina. São boas. É que nem eu falei pra vocês, você comprando a máquina que tinha de seis meses a um ano, beleza. Né? Que seja profissional. Tá bom? Ou industrial, porque não precisa ser tão industrial. Porque a industrial é bem mais cara, entendeu? Você comprando a profissional já tá boa. Já dá pra você trabalhar bem. Tá ok? Porque a minha também é profissional, não é industrial. Tá ok? A mesma pessoa, Diogo, pergunta... Aonde acho esse funil? O Mercado Livre, você vai conseguir, né? Localizar esses funil? Tá bom? Facinho. E não é caro não, tá? Boa sorte. José fala... Se não misturar com açúcar novo, não dá certo? Veja bem. Se você usar só aquela sobra, dá até pra você usar pra trabalhar à noite, sem pegar o sol. Dá até pra fazer. Não faz? Faz algodão, entendeu? Só que se for pegar um sol, se você for bater rua, já não vai durar. Ele vai murchar logo. Então tem que misturar pelo menos meio a meio, né? Com aquele usado que você tirou da bacia, com o novo. Tá? Se você for pra trabalhar à noite, tudo bem. Sem problema nenhum. O Jesuel Moreira fez o seguinte comentário. Família linda que Deus sempre abençoe. Ele é de Minas Gerais. Jesuel, obrigado pela família linda, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe você e toda a tua família. Isso eu falo de coração, tá bom? Um abraço pra você e toda a sua família. Sucesso, tá? Tchau. Olá, bom dia. Onde eu compro esse ferro de solda? Quem pergunta é o sol. Sol. Tá escrito sol. Esse ferro de solda você encontra em material elétrico. Facinho. Você encontra em casas de ferragem. Você encontra em material de construção. Isso é facinho você encontrar. Tá? Aí você procura comprar um ferro bom. Porque tem esse ferro que você usa uma vez só. Você joga fora. Um ferro descartável. Então compra coisa boa. Tá? Um abraço. A Gleide Selma diz. A minha máquina gasta tanto açúcar. Primeiro ela gruda muito açúcar nas paredes da bacia. Fica aquela crosta grossa de açúcar. Depois que gasta bastante açúcar é que começa a formar as nuvens. Isso geralmente é comum. Às vezes quando você... Inclusive quando acontece isso aí é quando você lava a resistência, tá? Aí começa a sair aquela coisa grossa lá. Demora um pouquinho pra sair na afiada, né? Aí depois ele afirma. Ou se não quando tá o tempo úmido, né? Que eu já falei várias vezes nos vídeos. Que acostuma a fazer isso aí. Tá? Mas isso é normal. Isso aí tem que... Tem coisa que você tem que acostumar com isso aí. Não tem jeito. Tá bom? Boa sorte. Bom trabalho. A Márcia Roberto diz. Que Deus abençoe sempre sua família. Vou comprar a minha casa em alguns dias com fé em Deus. E... E é da sua. E é da sua. Márcia, você consegue mesmo. Porque pelo que você fala aí, você tem uma pessoa de personalidade. Entendeu? Uma pessoa que... De garra. Porque pra encarar esse negócio aqui... Você tem que ter garra. Tem que ter personalidade. Tem que botar fé. E outra coisa que eu sempre falo. Você tem que colocar Deus na frente. Não nunca... Deus atrás da gente. Quem guia a gente é Deus. Tem que confiar em Deus. Né? Que Ele que dá força pra nós. Né? É... Correr atrás. Da sabedoria. Né? Traz os clientes pra nós. É através de Deus. É Ele que dá o tempo bom. Tá? É tudo isso aí. Vai firme que você consegue. Com certeza. Tá? Um abraço. A Rosana Maria dos Santos diz... Ótima dica. Onde encontra esses tipos de balão e martelo inflável? Então... Maria... Maria... Maria? Rosana Maria. Rosana Maria. Uma boa noite pra você. Tá? Muito obrigado por... Né? Estar conosco essa noite. E fazer algumas perguntas que estão... Né? Te interessando. Então eu vou fazer uma pergunta seguinte. Porque esse tipo de brinquedos... Desses materiais aí... Está tudo dentro, né? Do... Daquilo que eu falei agora há pouco. Tá? Então... É... Você procura ali na... Na... Na parte de... Do curso. O curso fala tudo isso aí. Tem os cartões. Né? Tem... Tem aonde você comprar. Quanto você vai pagar. Por quanto você vai vender. Tá? Tem tudo isso aí. Tá bom? Um abraço. A Valquíria Aparecida dos Santos diz... Muito obrigado pelas dicas. Está agradecendo. Valquíria. Eu que agradeço. Tá? Agradeço pela... Oportunidade de... De falar com você. Tá bom? Um abraço. O Paulo César diz... Por quanto você vende os seus... Os seus geladinhos? Paulo César... Aquele geladinho é pra vender... Eu quando eu fiz esse vídeo aí... Já tem quase dois anos. Eu acho. Tá? Parece que eu falei em três reais. Mas dá pra vender em três reais ainda. Tá? Geladão. Aí dá pra vender bem. Tem pessoa que vende até cinco. Não sei. Depende. Depende da localidade que você estiver. Né? Mas se você vender a... Três, quatro... Dá pra vender bem. Tá? Vai firme que vai dar certo. Tá bom? Procurar fazer tudo aquilo que eu... Né? Eu passei pra vocês. Que vai dar tudo certinho. Um abraço. E boas vendas. No vídeo... O outro lado da história... O desejo de comer algodão doce... A Londrimar fez o seguinte comentário. Mesmo assim... É minha mãe e eu... É que tem pessoas que pensam que é só pra criança. Eu já cheguei a vender pra senhora de mais de oitenta anos. A cidade próxima. Eu vendo pra qualquer pessoa. O doce. O doce é gostoso. Eu gosto. Gosto de doce. Gosto de salgado. Pra mim, o que for doce, pra mim tá bom. Tá? Então. Isso aí não tem idade. É legal. Tem pessoa que tem vergonha de comprar. Às vezes, algodão. Às vezes, é uma adolescente e tal. Uma jovem. Porque tem vergonha. Porque pensa que é só de criança. Não é só de criança. Né? Então é pra qualquer pessoa. Principalmente esses algodão que eu tô fazendo aí. Sabor de fruta. Que aí é... É impecável isso aí. Tá? Um abraço. E boas vendas. A Silvana Santos falou. Estou aprendendo muito com seus vídeos. Será que o senhor pode me ajudar? Quando ligo a minha máquina, ela bate. E dá uns pulinhos. Já troquei as molas. O que pode ser? É. Tem que ver isso aí mesmo. Ver se ela tá bem firme. Num local bem firme. Tem que ver essa parte das molas. Que as molas que amortecem o motor. Tá? E não deixa o motor trepidar. Tem que dar uma olhada nessas molas aí. Tá? Que a minha tava assim. Eu dei uma... Verifiquei lá. E ela ficou boa. Tá ok? Ela falou que você trocou as molas, né? Então, mas tem... Tem que ver se não é o local que ela coloca a máquina. É o local que você colocou a máquina. Se a máquina tá firme. Ou se tá bem regulada as molas. Porque geralmente são três... Três molas, né? É duas aqui e uma aqui. Tá? Precisa ver se tá bem reguladinha. Aí você tem que mandar a nossa testatória. Pra ver se eles dão uma... Uma olhadinha lá. Ele vai te cobrar quase nada. Só pra olhar. A Ivete Monteiro, no Brasil... É... Fez um comentário aqui... No vídeo... Fiz algodão doce com bala house. Ela pergunta... Você usa uma tampinha de álcool? Estou na dúvida. Ivete, né? De álcool eu gosto. Só pras moças. Tá? Não, eu não uso esse negócio de álcool. Tem gente que diz que colocar álcool no algodão. Eu nunca usei isso aí, não. Eu faço meus algodões aí... Normal e tal. Eu não preciso disso aí, não. Eu acho que não precisa disso aí. Vai de cada pessoa, tá? A Marilene Moraes pergunta... Qual chocolate você usa? Que foi naquele algodão de chocolate. Algodão de chocolate, né? Então eu uso aquele... Meio amargo. Tá? Aí pra você dar cor... Você tem que usar um corante. Um corante preto... Pra ele ficar mais escurinho... Pra parecer com o chocolate. Porque o corante... Que eu já falei... O corante ele não dá... Não dá gosto... Não dá nada... Só dá cor. Né? Então... Aí... Normal. Tá ok? O José Paulo... Pergunta... Como fazer algodão doce em dias frios? José Paulo... Nós temos vídeos desse aí... Falando sobre isso aí. Em dias frios... É que nem eu falei agora há pouco... Que ele gruda nas laterais da bacia. Normal. O problema é quando gruda no funil. Aí existe a técnica de que você... Dá um jeito pra não grudar no funil. Aí você vai fazer algodão normal. Tá? Nesse curso tem tudo isso aí. Tá ok? Com boas vendas... Bom negócio pra vocês. Tá? A Jéssica Ribeiro diz... Como faz pra ele não derreter no sol? É que nem o... É a mesma pergunta da... Do dia suje. É do... Da moça que fez a pergunta pra mim. Você tem que colocar bastante. Duas fiadas. Não pode deixar fino. Porque bateu com a caloriazinha já... Ele já murcha. Tá? E fechar bem. Tá? Neuza... Fala assim... Muito obrigada. O senhor é muito bom. Neuza... Muito obrigado você. Muito obrigado pelo bom. Tá? A gente procura ajudar as pessoas. Entendeu? Aquilo que a gente sabe... A gente procura... Né? Ensinar pra pessoa... Né? Ter uma vida melhor. Que nem muitos aí. Que nem eu já no começo do vídeo... Né? Eu sou nessas pessoas que entram em contato... Com a gente agradecendo bastante. Que tinha pessoas que estavam... Até passando fome. Pessoas que tinham mais de... De seis filhos. Entendeu? E ele começou... Deu um jeito lá... Tal... Começou a vender algodão... Começou a melhorar a situação. Hoje ele tá bem melhor. Entendeu? Então... Eu procuro passar... O que eu passei... Eu não quero que passe... As outras pessoas. Entendeu? Tá bom? Então... Nós vamos encerrar... E... No próximo vídeo... Nós vamos... Continuar... Né? Dando explicações pra vocês... Tirando as dúvidas. Tá bom? Uma boa noite... Um abraço... E até lá.